Eu tenho um cabrito, catibiripito, samaricudito de piripipipi, que faz, catibiripé, samaricudé de piripipé. Eu tenho um porco, catibiriborco, samaricotorco de firififorco Que faz catibirifó, samaricotó de firififó Eu tenho uma galinha, catibiribinha, samaricotinha de firififinha Que faz catibirifó, samaricotó de firififó Eu tenho um cavalo, catibiribalo, samaricotalo de firififalo Que faz catibirifí, samaricotinche de firififinche No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor Eu tenho uma vaca, catibiribaca, samaricotaca de firififaca Que faz catibirifó, samaricotu de firififó E eu tenho um pato, catibiribato, samaricotato de firififato Que faz catibiripá, samaricotat de firififá Eu tenho um cachorro, catibiriborro, samaricotor de firififor Que faz catibiribato, samaricotau de firififó No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor No reino da picharada, não existe ódio nem rancor A vida é uma palhaçada, enquanto o homem mata ele morre de amor Obrigado.